Pega, 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 pega Pega, 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 pega O lançar da quebrada foi parar no Egito Ela puxa no bico, ela puxa no bico Cê berde na checkpock, pop no friquito Cê berde na checkpock, pop no friquito Ela puxa no bico, ela puxa Cê berde na checkpock, pop no friquito No arém do faraó, várias odalisca Vem perereca de noite, vem, vem perereca de dia Vem perereca de noite, vem, vem perereca de dia Vem perereca de noite, vem, 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 vem Vem perereca de noite, vem, 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 vem Voltei caralho, minha nossa tropa é mita O lança da quebrada foi parar no Egito Ela puxa no bico Ela puxa no bico Cebedina, check, poke, poke no friquito Cebedina, check, poke, poke no friquito Cebedina, check, poke, poke no friquito Ela puxa no bico Cebedina, check, poke, poke no friquito No areio do faraó, várias odalinas O arém do farol, cola várias odalisca Vem perereca de noite, vem, vem perereca de dia Vem perereca de noite, vem, vem perereca de dia Vem perereca de noite!